Para quem trabalhou a vida toda, depender de ajuda hoje é algo que abala muito. O Isaías tem 51 anos e enfrenta um câncer de próstata que passou para os ossos. Ele sente muita dor e não consegue trabalhar. Por conta do câncer nos ossos, o Isaías anda com muita dificuldade. Para buscar a cura da doença, já são nove meses de um tratamento que é feito em Goiânia. A família mora em Senador Canedo. E o Isaías vai ao Hospital Araújo Jorge com a ambulância da prefeitura da cidade. E em tudo na vida dele tem sido assim. Uma ajuda daqui e outra ali, que tem garantido até a alimentação da família. Um dos sonhos do Isaías é terminar esse banheiro. É aqui que a família faz a higiene, mas ainda não está terminado. Não tem janela, está no contrapiso, não tem também o reboco. Fica difícil até de manter a higiene para a questão da própria doença dele, né? Que ele precisa de um lugar para tomar banho, estando tudo terminado. A família dorme aqui, o restante da casa todo também está no contrapiso. Que é uma vontade, né? Que ele tem de terminar e fazer a reforma nesses lugares. E aí aqui fora também, tudo é muito adaptado, olha. A pia e muitas vezes a esposa do Isaías precisa fazer a comida no fogão à lenha, porque o fogão que ela tem está com a chama muito baixinha, está estragado e precisando de manutenção. Ela também, a esposa do Isaías, precisa tirar a carteira de motorista. Eles não têm dinheiro para isso. Precisam juntar um valor para que ela possa fazer as aulas, tirar a carteira e assim poder levar as crianças à escola e até o Isaías ao hospital. Ele é casado, pai de dois filhos, o Miguel, de três anos e a Laura, de oito. A Laura Steffi está com o óculos, né, pai? Uhum. O óculos dela está muito arranhado e atrapalha ela no colégio e tudo, porque ela usa o óculos de noite. Assim, levantou, já põe o óculos no olho. Então, tinha que fazer uma consulta urgente, uma consulta e o médico passar a receita para comprar o óculos. A maior preocupação hoje é com a cura. É tendo a saúde de volta que ele vai garantir o sustento e conforto dessas crianças. Enquanto a cura não é alcançada, a ajuda das pessoas é muito bem-vinda. Eu sei que os goianos, os brasileiros, são do coração bom. E se vocês sentirem o coração de me ajudar, eu estou precisando. E se você sentirem o coração de me ajudar, eu estou precisando.